Goste Toco me todos tipo salale, melhor do que eu nessa escola não tenho Toco me todos tipo salale, melhor do que eu nessa escola não tenho Toco me todos tipo salale Toco me todos tipo salale Cinco só numa semana perguntaram como eu bumbo Mas não desarrumo, vocês vão ver muito fumo Liguei o meu turpo, eu sozinho numa track, parece um grupo Prestem atenção a esta aula, os refias tão fora da sala Nova turba tão a minha bala, sei quem disse que é chibatada Nova escola tá perdida, repens balas de valida Eu não vim tomar medidas, cada um com a sua vida Enquanto a minha é louca com louco, sem frota dor e enche o meu corpo Eu conheço grossas e latonas bem grossas, que gostam de suga o meu corpo Mesmo em crise a tábua nunca falha, doem baler quando calha Diz na bem pra não dar ralho, e no teu braço dá pra não seguir a bala Isso é corrida de mais velhos, e vocês ainda tão da tem tem Tô comendo todos tipo salalé Melhor do que eu nessa escola não tem Tô nessa estrada a pisar com a queimada Facaça a foda, não vejo ninguém Tô comendo todos tipo salalé Melhor do que eu nessa escola não tem Tô nessa estrada a pisar com a queimada Facaça a foda, não vejo ninguém Tô comendo todos, tô tipo salalé Facaça a foda, não vejo ninguém 800 no casaco, 18000 do meu pus Gucci Gucci na minha cara, mano faco só da boozu Niggas tendo a compô tiro Coco com a sua boo Baby i roll no bel, Mamam faco, pata cru Mutu condição climáticas, quanto xego na rij Barostão a vir com fogo, ainda veio trabalhar Mixi, Lui, Gucci, Lube, Fragança, EW, Zati Menjo, Eda, May, Bugatti, Menjo, Eda, May, Bugatti Por segundo, 5 dólares, 18 mil só pela hora Ainda que acho que eu perco a tempo, ao ouvir as dois fofocas Nigga, vê se cala a boca, vê se cala a boca Nigga, vê se cala a boca, vê se cala a boca Tua relaxada, te solta, Epifânio no meu beco Luiz, dói meu de rolex, caminha, squat, ninguém compare Yeah, eu dou vigueira do Beat Toco-me todos, tipo salalé, melhor do que eu nessa escola não tem Tô nessa estrada, pisar qualquer má da faca, se a foda não vejo ninguém Toco-me todos, tipo salalé, melhor do que eu nessa escola não tem Toco-me todos, tô tipo salalé 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 Toco-me todos, 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 tipo salalé